Como é que é? Atacante de Botafogo? Zagueira que tava no futebol mexicano? Hum... É isso aí, galera. Mais um vídeo. O pai se andou, não sei se os dois jogadores, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, dá uma curtida aí, galera. Curte aí, não custa nada. E bora que eu tô bravo. E muito bravo. O maluco é bravo. Porra! Bom, galera, é o seguinte, pessoal. O pai se andou no seu dois jogadores. Um é o ex-atacante do Botafogo, e o outro é um zagueiro que tava no futebol mexicano. O pai se andou já as contratações. Nicolas também tá próximo de acertar com o pai se andou. O pai se andou já foi lá no Ceará, já conversou com o Ceará. Mas bora começar primeiro com as contratações que estão confirmadas. Bom, o pai se andou no seu na terça-feira, dia 5, com a contratação de mais dois jogadores pra temporada 2024. Um é o maior atacante Uri, que tava no CRB de Alagoas. Ou seja, tava disputando a Série B. O outro é o zagueiro Lucas. É isso aí. Lucas Maia. Hum... Ele defendia o Ebra do México. O Ebra do México, não conheço. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bom, a divulgação com ele ocorreu numa rede social do País Sandu. Esse aí já estão contratados. Vou mostrar a foto pra vocês aí. Bom, aqui diz assim, olha. O... O... O Iuri, ele tem 32 anos, disputou a última partida no Brasileiro pelo CRB. No entanto, ele só tem dois gols marcados em 16 jogos. Pelo CRB. Na instância, o Taquete é fraco, mano. Esse Iuri aí de 32 anos é fraco, pô. Tr... Tem que ter 32 anos, 16 jogos, só fez dois gols. É por isso que ele não renovou com o CRB. Não ajudou. O cara não fez porra nenhuma. Ai, é. Antes do CRB, que diz que ele... Que ele passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro, Atlético Mineiro, Ceará, Ponte Preta, Esporte, Atlético Goianiense, Vila Nova. É um jogador rodado, cara. É um jogador que... Foi só pros times... Considerado grande, né? Que demais! Agora, bora falar do Lucas Maia. Esse aí, Lucas Maia, que tava jogando futebol mexicano. Bom, galera, é o seguinte. Ele foi revelado pelo Grêmio do Rio Grande do Sul. Ele tá cinco temporadas jogando no México. É... Ele jogou pelo Cafeteleiro, Testiabas, pelo Cancun e pelo Puebla. É... O clube onde ele tá três anos e meio. Então, é um bom jogador. Três anos e meio jogando no mesmo time. Deve ser bom. O Ateta passou pelo Resende do Rio de Janeiro e São José. E além de acumular passagem pelo futebol europeu. É... O cara jogou no futebol europeu também. Bom, o Lucas Mendes disputou 25 jogos pelo Puebla do México. A maioria como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência. E aqui diz que antes do acerto com o Lucas e com o Yuri, o clube já havia anunciado a contratação do goleiro Diogo Silva, que é o goleiro artilheiro que também tem um vídeo aqui no canal. E as renovações do goleiro, né? Bernardo, zagueiro e dos outros jogadores. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte aí. Outra coisa, o Nicolas, o Pai Sandu foi lá no Ceará, é isso aí, o Pai Sandu foi lá no Ceará e conversou com o Ceará. Ele tá afim do Nicolas, ele quer contratar o Nicolas. Ele tá muito próximo. Só que é o seguinte, as conversas estão rolando, só que o Pai Sandu quer. O Pai Sandu quer que o Ceará pague. Esse aí, galera, o Pai Sandu quer que o Ceará pague a metade do salário dele. Tá ficando a dúvida, menino. O Pai Sandu quer o Nicolas, mas não quer bancar o salário, o salário do Nicolas é alto. É que ele diz assim, olha, o atacante tem contrato com o vovô cearense até 2024, mas o desempenho aí na Série B tá fraco. E aqui diz que o Ceará e o Pai Sandu estão negociando o empréstimo do atacante Nicolas ao time da Curuzu. Só que o salário dele, do jogador, é considerado fora da realidade pelo Pai Sandu. O salário dele é muito alto. Então aí, vamos ver. Então o Pai Sandu ele tenta chegar num acordo com o Ceará, ele quer dividir o pagamento, tipo, mas que metade, metade, entendeu? O Nicolas, Nicolas, ele fez uma Série BC muito destaque no Ceará, ou seja, não fez nada. E bora esperar, né, galera? O Pai Sandu tá querendo ele aí, a gente vai ficar aguardando. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, inscreve-se no canal, curte, até o próximo vídeo e fui. Valeu. Lucas, você tá dentro.